Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Rodrigues e hoje eu vim trazer um vídeo aí resposta para aquelas pessoas que estão fazendo muitas perguntas, como que eu faço para tirar o Duda, para que eu possa pagar, para estar agendando a segunda via, aonde que eu encontro, as pessoas estão fazendo muitas essas perguntas para mim. Então eu vim fazer um vídeo rápido e eu vou mostrar pelo celular, você pode estar fazendo também pelo seu computador, notebook ou e até mesmo em uma lan house para pedir, para fazer impressão. Então vamos para o vídeo. No Google você vai digitar DETRAN RJ, você vai vir em identificação civil, depois nesta página você vai apertar aqui segunda via da carteira de identidade, vai estar rolando para baixo, emita seu boleto aqui, você vai estar apertando, depois vai te levar para esta página. Você vai aqui apertar identificação civil, se você quiser boleto para placas, habilitação, outras receitas, aí você aperta qualquer uma dessas daí, mas hoje o vídeo é sobre identificação civil. Vamos para os caracteres, eu vou aqui mudar para ficar mais fácil. se você não tiver conseguindo ver o caractere, você vai mudando até você conseguir ver as letras aí. Se tiver também B maiúsculo, você coloca B maiúsculo, se tiver minúsculo, você coloca minúsculo. depois que você colocou os caracteres, vamos prosseguir, vai estar já te direcionando para esta outra página. Você vê aqui que tem aonde você aqui tirar o boleto do GRD, com IPVA, aí você vai apertar um desses, qual que você vai querer aqui, tá bom? então nós queremos identificação civil. Aqui você vai estar colocando o seu CPF e prosseguir. Prontinho, o seu boleto Duda já está aqui nessa página. Você vai, salva no computador, lá embaixo tem assim ó, imprimir e salvar o boleto. Você salva no computador ou no celular. por aonde que você vai tirar essa informação. Aí você leva até uma lan house e peça para fazer a impressão. Ou você também pode estar fazendo o pagamento pelo seu banco digital. É só digitar cada numerozinho desse do código de barra e levar o seu comprovante no dia. Tá bom gente? Está aí, tirei a dúvida do pessoal. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comente se você conseguiu. compartilha para que mais pessoas possam ter essa informação e tchau, tchau. Tchau. Tchau.